Os eleitores que pretendem se regularizarem perante a justiça eleitoral, bem como transferência de título, emissão do primeiro título de eleitor ou outros serviços, devem procurar o cartório eleitoral de Balsas de segunda a sexta-feira, nos horários das 8 às 14 horas. Nós estamos realizando atendimento tanto presencial quanto pela internet. Então, o eleitor que necessita fazer a transferência do título, revisão, ou mesmo quem vai tirar o título pela primeira vez, pode fazer aqui no cartório eleitoral. Estamos funcionando no horário de 8 às 14 horas, diariamente, de segunda a sexta. Para a emissão do título pela primeira vez, o cidadão tem que apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência. Quem completa 16 anos em 2022 já pode tirar o título de eleitor. Já os jovens que irão completar 19 anos neste ano, devem apresentar o alistamento militar. Frisando que no site são fornecidos todos os serviços, desde certidões ao eleitor, também o alistamento, quem vai tirar o título pela primeira vez, a transferência e revisão. Qual a documentação necessária? Para esses serviços são necessários documento oficial com foto, mas comprovante de residência. Sendo que para o cidadão do sexo masculino que completar 19 anos este ano, é necessário também o alistamento militar. O último prazo para o eleitor se regularizar está estabelecido para 4 de maio deste ano, 150 dias antes da eleição. Vale lembrar que o dia 4 de maio é o último dia para fazer esse serviço de alistamento, transferência. É a data do encerramento do cadastro eleitoral, porque como estamos em ano de eleição, 150 dias antes da eleição, encerra-se o cadastro para que possamos dar andamento nos preparativos para a eleição que acontecerá no início de outubro. O atendimento no cartório eleitoral está tranquilo e vem obedecendo todas as normas sanitárias para combater a Covid-19. Como ainda estamos no mês de março, a procura ainda está tímida, mas lembrar que o eleitor não deve deixar para a última hora, para poder regularizar seu título, para quem necessita regularizar, quem vai tirar o título da primeira vez também, Então, não deixe para a última hora. E, frisando que, caso não queira comparecer ao cartório presencialmente, pode ser feito pela internet. Lembrando que, com relação às medidas sanitárias, o cartório eleitoral está seguindo todas as recomendações estabelecidas pelos órgãos responsáveis. Então, comparecer utilizando máscara normalmente.